Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gelzinha e hoje eu vim trazer uma gameplay, ou melhor, duas, com o violinista e com essa skin nova, da primeira essência dessa season, chamada Ouroboros, alguma coisa assim. Eu não vou dizer que eu gostei muito dessa skin, eu achei muito simples, só achei que caiu ali um pouco de tinta, caneta Bic no corpo dele e trocaram o violino e vamos que vamos. Então, não acho uma skin uau, mas ganhei várias vezes, quatro vezes, não sei se vocês se lembram. Então vamos lá, gravei a gameplay para vocês, realmente espero que vocês gostem, deixem saber nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então é isso, um grande beijo para todos vocês e vamos para a gameplay. Ah, divirta-se! Tchau! Bem, The Red Church Mapa suave, só que tem a porra de uma cega, quer dizer, de uma daltônica. Ela agora já não é mais cega, né? Um milagre aconteceu. Ah! Adoro! Hit de pallet. Amo! Um milagre aconteceu. Uma campero pallet, né, safado? Esse sabe jogar. Ele sabe jogar. Ah! Ah! Você não vai chegar na janela, não. Para, quieto, porra! Deixa eu ver, postman, mind e o pintor. Primeira vez que estou jogando contra o pintor. Não sei como é ele. Já tem alguém aqui. Mas quem diabo é que está aqui? Ali, ó. Hum... Vai salvar o menino? Vai salvar o menino depois da minha vida mesmo, é? É bote, é? Ah, ele está tentando me ver, não. Não. Porra! Que merda é essa? Gente, isso é muito estranho. Eu vou atrás dele. Foda-se. Eu vou atrás dele. Muito louco. Não vou, não. Foda-se. Mentira. Mentira. Adoro. Nossa, falta uma máquina a tomar no cu. Ai, porra, morre? Inferno. E o outro? Onde é que foi? Nossa. Porra. Cara, quieto. Cara, quieto, que eu quero te matar. Daniel. Daniel. Tá com kite, né, filho da mãe? Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Nossa, Jéssica! Porra! Ai, é foda. É pra cair o cu da calça mesmo. Filho da puta. Toma. Muito bem. Não tava 99. Ou ele avisou que foi hit, né? Ou que foi nota, né? Ah, meu Deus. Já tá ali, ó. Eu não quero. Eu não quero olhar pra você. Ó, ó. Olha isso. Para, para. Para. Não, não era pra quebrar essa porra. Ah. 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 Isso. Vem em direção pra mim. Porra! Morre, cão. Gente, o pintor, ele é muito louco. O Hunter não controla a real. A direção. Cara, dá até pra salvar com o olho vermelho. Eu tô com medo dele vir aqui salvar. Por que dá pra ele salvar com o olho vermelho? Daniel. Cadê a mãe, gente? Ai, para de fazer isso. Gente do céu, é muita loucura. Dá pra fazer. Nossa. Ele é muito OP, gente. Chocada. Tudo bem, eu joguei com ele. Eu sabia disso, mas tipo... O Hunter não controla. Adorei. Perfeito. O personagem é muito bom. Fiquei até feliz com o empate. Fiquei até feliz com o olho vermelho. Bem, vamos lá. Violinista, com a nova skin. Eu confesso que eu não gostumo e não gosto muito de jogar com o violinista. Eu tô vendo alguém ali. Ó quem é. A caçadora de Hunter do caralho. Já. Toma. Isso. Isso vai me dar um monte de macaco. Ah, que ódio. Dessa caçadora de Hunter do caralho. Vai me dar macaco. Já tem dois já. Tá loucadinho. Ah, vai me dar macaco na puta que te pariu. Adoro. Ah, vai me dar um monte de macaco. Menino quem amou? Quem amou? Amei! 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 A outra tá passando quebrancadeira, que delícia! Amo! Amo! Hum! 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 Eu esqueci de usar! Na pallet! Hum! 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 Cadê ele? Puto! Hum! 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 Ah, adoro. Foi armado com sucesso. Foi lindo. Como assim foi lindo? Quem amou? Eu amei. Morre. Inferno. Vai, Caetano, na puta que te pariu. Ela tá aqui, gente. Toma. Morre também. Porra. Ela quebrou essa cadeira? Ela quebrou as cadeiras do mapa tudo, foi? Ah, não. Vai ser uma cadeira. Quem tá aqui? Já tem gente aqui? Meu Deus. Nossa, gente. É sério. É gostoso demais jogar com violinista. É muito bom. Não tem como. Olha que delicinha. Ai, gente. Amou. Ai, gente. Desculpa. Eu não vou falar que essa skin tá maravilhosa, porque essa skin tá só a destruição da caneta Bic. Olha lá, Iael. A mamãe tá gravando. Só um pouquinho, tá vendo? Só um pouquinho, tá vendo? Essa skin tá só a caneta Bic. Bem balanceado. Gostei. É isso aí. Quem amou? Eu amei. Eu amei.